Com grande público no Dolivar Lavarda, Pato e Atlântico se enfrentaram pela Liga Nacional. O jogo começou quente, com várias chances de gol. Aos sete minutos, Renatão girou para cima de Cabreúva e mandou no canto de Dudu, 1x0 Atlântico. Precisando do resultado, Pato foi para cima. E no passe de Cabreúva, Gé tirou do goleiro e empatou. Primeiro gol de Gé com a camisa do Pato, 1x1. Depois, na jogada de Luciano, Sinuê tentou a cavada, mas ela parou no travessão. Outra na trave, após lateral cobrado por Rodriguinho. E com as defesas de João Paulo, o primeiro tempo terminou 1x1. Na volta do intervalo, Sinuê parou no goleiro do Atlântico. Depois, Sinuê foi derrubado por João Paulo, pênalti. O camisa 10 foi para a batida e parou no goleiro. Parecia que não era a noite de Sinuê. No passe de Luciano, ele ficou na defesa de João Paulo. Mas o Pato não desistiu e Luciano cruzou da esquerda para Sinuê. Entrar com bola e tudo. Pato, 2x1. Mas o Atlântico empatou com o Mazeto. Ex-Pato, Mazeto, Atlântico 2, Pato 2. E parecia que o Pato levaria a virada. O Atlântico criou chances. Mas faltando 50 segundos, Rodriguinho limpou pelo meio e superou João Paulo. 3x2, Pato, para a festa da torcida. E na recuperação de André, ela sobrou para Luciano fechar o jogo. Pato, Futsal 4, Atlântico 2. O Pato sobe aos 20 pontos na tabela, agora em 14º lugar. Não gostava muito do resultado, né? A gente não vem bem na competição. Vem fazendo bons jogos dentro de casa, mas o resultado não vinha acontecendo. Hoje, graças a Deus, fizemos uma excelente partida diante de uma excelente equipe, muito bem treinada. E dentro de casa, a gente precisava do resultado positivo para pontuar na tabela. E a equipe toda está de parabéns pelo jogo que fez. Eu acho que a gente foi coroado com o resultado pela baita partida que a gente conseguiu fazer.